Rapaziada, eu acabei de acordar, meu Deus do céu, dá pra fazer mais barulho, não? Nossa do céu, parece que tá tendo um furacão aqui, mano, eu vou te agredir, sério Foda-se Opressora Gente, a Luísa chegou aqui em casa hoje de manhã, entendeu? Ela chegou, a gente continuou dormindo, o que você pensou na hora que você me viu, tipo, de camisola? Eu não quero falar Beleza, ela falou muita coisa, né? O que você pensou? Parece uma lhama, como é? Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo namorando esse menino? Eu vou terminar mesmo esse namoro, eu pensei, não vai dar certo E agora eu vou ter que ir atrás da Maria e da minha mãe pra elas me ajudarem também Então, tipo, eu, a Luísa e minha mãe, a gente vai no mercado agora pra comprar alguns produtos que mulheres costumam comprar no mercado, né? E elas vão me ajudar, por quê? Porque elas são mulheres e eu não entendo muito disso Amor, tem como você me emprestar uma roupa sua? Porque até o momento eu só tenho roupa pra dormir, que é tipo essa camisolinha aqui que eu tô achando super sexy, super sensual Eu empresto Vou pegar uma roupa da Luísa agora e daqui a pouco eu volto Ah, e eu também vou ter que passar maquiagem, né? Porque meninas passam maquiagem Meninos também passam maquiagem, às vezes eu passo uma basezinha aqui, assim, pra esconder minha pata Ele passa a unha Muita nada, meu, para! Como ele tá no meu vídeo? Ó, pode ser essa Uma regatinha cinza Uma regatinha cinza Básica Básica, sabe? Pro dia a dia mesmo Pro dia a dia Aí pode ser uma coisa mais, tipo, eu vou no shopping, que é uma blusa mais, tipo, retrô Então, eu acho que eu prefer... Essa daqui, como a gente vai no mercado, eu tô achando um pouco mais interessante Só que eu vou provar as duas Então você tá desmerecendo a regatinha? Tô Tá bom, ela ficou chateada Mas, tipo, pra uma night, assim, que dá pra comprar com chatinhos pretos Tem um bodyzinho branco, ó, de... Eu acho que o body vai ficar sensual em mim, hein, você não acha? Eu também acho Colocar esse body E vai largar a p*** do meu body também Pode falar padrão, que é family friendly, meu É verdade Vou me trocar agora, a gente vai escolher o meu look, porque eu não aguento mais ficar com essa camisola Não, na verdade, eu aguento sim ficar com essa camisola, mano, ó O bobo é super macio, super tranquilo, entendeu? Achei que eu sou super no meu glúteo Mas agora eu vou colocar o meu super look pra gente no mercado A Luiza acabou de me falar uma coisa, mano Eu tô um pouco chateado Ai, amor, vai, mostra aqui pra câmera o que ela quer que eu use Tipo assim, ela falou do nada, eu nem tinha pensado nisso Ela falou assim João Toda menina, toda menina usa calcinha Então ele vai ter que usar calcinha Meu Deus do céu, esse negócio vai ficar enfiado Eu nem peguei uma fio dental Esse negócio vai ficar enfiado na minha bunda o tempo inteiro Eu não sei se eu tô preparado pra calcinha Espera logo E at you, my friend Meu Deus, a Luiza canta muito bem E sutiã? Sutiã você tem aí pra mim usar também? Sutiã é tranquilo, vou meter na tetinha e vou ficar com uma beleza Tá, gente, daqui a pouco eu volto com o meu look pronto E eu ainda não sei se eu vou colocar a calcinha O sutiã eu vou colocar, né, porque sutiã é uma coisa legal Maneira, quero ficar com o peitinho realçado assim, ó Nudes Sutiã não é uma coisa maneira não, eu não uso, gente Aperta até mesmo o fígado Mas eu vou usar Eu não sei, pô, sutiã, amor Não sei se você sabe Amor, você vai largar no sutiã? É a primeira vez, tudo que eu... Você é largo Tudo que eu coloco, ela fala assim Amor, você é largo, eu coloquei no primeiro, já tá Amor, não é largo, é ter tudo Olha que peitos maneiros e maciços que eu tenho Deixa eu ver Uh, para, amor Fica sensualizando os vídeos Gente, eu já tô de sutiã e eu tô me sentindo maneiro Nossa, mas incomoda mesmo, né, meninas? Agora eu tô vendo que vocês sofrem muito com sutiã Vamos subir a hashtag, sem sutiã Sutiã eu nunca mais Uh Gente, agora eu vou tentar colocar a regatinha da Luísa Mano, olha o tamanzinho disso aqui, eu não sei como é Editor, eu coloco uma música sensual e eu vou colocar no regato Não Amor, tá aparecendo meus seios Meu Deus, amor Olha aqui Tô muito Safada Agora eu tô com shortinhos de pijama aqui que eu peguei da minha mãe Aí eu vou ter que colocar o quê? Os shortinhos da Luísa, que vai ficar curtinho Só que aí tem a questão da calcinha, né? A calcinha é antes dos shorts É, então Ah, mano, eu tô... Ah, bro Não vou fazer nem deb for haters porque eu tô triste, mano Nossa, eu vou ficar com o maior pansono usando esse negócio aqui Ai, ai, calma Vamos desligar a câmera e a gente vai ver se vão aparecer de shorts e cueca ou de shorts e calcinha Gente, agora o momento tão esperado, eu tô de camisetinha, eu tô de sutiã, eu tô de shortinhos Agora a questão é o quê? Essa coxa branca é o outro Ai, amor, para, tá depilado até Eu tô de cueca Não Mano, esse negócio tá entrando na minha bunda Mentira, tá suave até, porque não é tão fio dental Então tá tranquilo Pra mim tá igual cueca Só a parte da frente não é incomodada, mas de resto tá suave Pronto, gente, meu look 100%, ó, sutiã, camisetinha, shortinhos Tá, já tô 24 horas vivendo com uma menina Mentira, 24 horas não, porque eu comecei ontem à noite, né Agora falta o quê, amor? O que uma menina faz assim pela manhã? Preciso passar maquiagem Nem toda Tá bom, mas eu quero ser uma menina diferente Eu quero ser uma menina que passa maquiagem, entendeu? Se você é menina que passa maquiagem, dá like nesse vídeo Se você não passa, dá like também Gente, eu sou uma menina especial, entendeu? E eu quero passar maquiagem pela manhã Então eu vou passar maquiagem pela manhã, porque eu sou assim, independente Pega a maquiagem pra gente passar Mas pode eu, por favor, maquiar? Pode, é você que vai me maquiar mesmo Só se você me dá uma água, porque eu tô morrendo de sede Ah, vai morrer de sede Não, então eu não vou te maquiar Não vai ter água não, meu, tô regulando água mesmo Os nomes vão me dar água na cara dele É isso mesmo, mano, é isso mesmo, sem água O que a gente vai passar em mim, amor? Base? Água Sem água, você não vai tomar água Amor, você quer água? Então eu tô... Será que você assustou? Você não é louco? Ai Oi, meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês pra... Ai, amor, no meu olho quase me chegou Meu Deus, quase que eu fiquei cego agora Então, meninas, vamos passar aqui a Beauty Blender Amor, você precisa olhar pro céu Ó, daqui a pouco eu apareço Meu Deus, olha a minha cara Rebocado Bateu laje na minha cara Agora vai, vamos passar o vermelhinho A gente primeiro passa na boca pra dar aquela cor de boca natural Olha, tô linda Amor, você passou muito no meu nariz, tô parecendo palhaço agora Sério, meu rosto tá brancão e meu nariz palhação Gente, eu vou aparecer daqui A pouco Amor, na câmera eu tô brilhando muito, meu Eu achei que eu não ia... Amor do céu Olha isso aqui, gente Meu nariz, tá parando, tá caro glitter nele, mano Eu quero ver o dia que uma mulher vive pra mim saber o que uma mulher sofre no dia a dia O Sutiã, eu já quero... Nossa senhora, já quero arrancar de mim isso aqui Olha que eu nem tenho peito, hein Sutiã é tranquilo E o Sutiã já tá me incomodando muito, mano É muito ruim usar Sutiã, sério Eu também quero ver qual vai ser a reação da Maria ao me ver assim Não só da Maria, né A reação da Maria e a reação da minha mãe também Minha mãe não quer me atender agora Também eu vou bater nela quando ela chegar aqui O pau vai comer Ah, mãe, me atende, mãe Caramba, achei que você me amasse Consegui falar com a minha mãe Eu não vou precisar sair porque ela já tá chegando com a Maria já Então na hora que ela chegar a gente vai ver qual vai ser a reação das duas E também vamos no mercado pra comprar algumas coisas A calcinha não sai da minha bunda Gente, a minha mãe e a Maria acabaram de chegar Ô, vocês estão prontas pra me ver? Calma, vai todo mundo pra cozinha Vai as duas pra cozinha Pra ver a reação de vocês, entendeu? Ver o que vocês acham de mim Ó, um, dois, três Toma a gata? Nossa O que você quer dizer, Maria? Tá feia Feia? Meu Deus, eu me produzi... É a Joana agora? É Me produzi toda... O Joanazinha O Joana... O Joãozinho... Ai, mãe, para de pegar a minha bunda, meu Sua tarada Ó, vocês duas não estão entendendo nada Eu tô ficando 24 horas testando produtos femininos, entendeu? Vai ser 24 horas vivendo como uma mulher E agora a gente vai no mercado pra comprar uns... Óbvio que eu me maquiei Você não vai com essa roupa, né? No mercado? Óbvio que vou Oxi Gente, ó É 24 horas testando produtos femininos Vivendo como uma garota Vai passar muita vergonha Mano, óbvio que não Eu sou uma mulher independente, meu Ó Então agora vamos lá no mercado No mercado, assim? Aham E daí, ó, preconceituosa? Deixa no mercado, meu Não, eu tô com o preconceito Preconceituosa! É 24 horas vivendo como uma garota, mano E eu já tô vivendo desde ontem, entendeu? Eu já dormi de camisola Eu esqueço o nome de camisola, acabei de lembrar E agora eu vou comprar algumas coisas femininas Mano, eu tô passando um frio, bro Mas que frio é esse? Que tá só Jesus na aula Olha só a bundinha Deixa eu tirar a porta da minha bundinha, meu Ó Deixa eu ver Olha a minha bundinha, rapaziada Mostra aqui Ah, 100% sensual Maria, como você se sente então, meu irmão, assim? Tá feliz? Ah, tô igual você, ó Shortinhos, camisetinhas, chinelinho, ó Agora a gente tá mais próximo ainda O pessoal já fala que a gente se parece Agora a gente se parece mais ainda, ó Sou tipo sua irmã mais velha Sua irmã mais velha, bro Mano, olha a cara dela Você tá com o irmão, né, Maria? Já tá com o irmão? Não porque é de preconceito, mas é muito engraçado Mano, vocês não tem noção Todo mundo passa me olhando muito, tá ligado? Tipo a Luísa e a Maria tá aqui E a minha mãe tá ali embaixo Vem comigo Quero ver todo mundo sem vergonha Eu mesmo, mano Particularmente eu que tô assim Não tô nem aí Tô cagando e andando Meu, a gente já tá aqui no mercado, mano E tem mercado que é complicado de gravar, entendeu? Já tinha uns guardinhas meio que olhando pra gente e tal Porque eu tô com a câmera na mão Então a gente vai tentar gravar meio que escondido E meio que rápido aqui Coisas que a Luísa compra Que a Maria compra E que minha mãe compra Que eu não compro Vai ser coisas que eu vou comprar hoje, entendeu? A gente vai meio que inverter esse papel Amor, vamos ver aqui, ó Tipo creme, aqui, ó Ó esse creme pra crescer o cabelo Creme pra crescer o cabelo Ó, inspirado nas blogueiras Eu me sinto uma blogueira Vou levar isso aqui, ó Creme inspirado nas blogueiras Bro, the four haters Então tá, o nosso creme Esmalte, esmalte Esmalte, esmalte é uma boa, verdade E acetona Acetona, tá Calma, esmalte Vamos escolher uma cor, vamos escolher uma cor Não, eu já gostei desse rosa já Porque, ó, ele tem um brilhinho, parece Ah, não, eu quero esse, eu quero esse Eu quero esse, eu quero esse Vai ficar bem muito legal É, esse aqui Ou esse por cima desse Amor, você quer que eu compre dois esmaltes? Não, tá, vai uns dois, vai, ó O rosa Ah, tá vendo? O pessoal, mano, mistur que aqui Então tá, dois esmaltes já Um que brilha e um rosinha Absorvente, né? Absorvente O senhor tá todo vermelho da base, amor Olha Como assim, da base? Tá todo vermelho Alergia? Tá tentando me matar, né? Tá tentando me matar, né? Que isso, meu? Agora em relação ao absorvente Olha, leve e pede ser esse pague de 14 Tá, mas é bom Tipo, tem que ser o tamanho Tudo certinho, tal Com abas Eu gosto com abas Porque aí não vaza Então tá, esse é o ideal pra mim, você acha? Cobertura seca, eu não gosto muito, não Então vamos escolher um melhor Com cobertura sem ser seca Olha esse aqui, ó Leve 48 e pague 40 Esse é o melhor? Então tá, gente Já tô com absorvente aqui também Que tem, a gente tá percebendo que homem e mulher usa, entendeu? Então não é uma coisa, tipo, só mulher Agora, tipo, absorvente Só mulher menstrua Então absorvente é uma coisa diferente Minha mãe tá sendo carrinho hoje, né? Só porque a gente não trouxe carrinho Mano, a gente Gilete Gilete também, gilete feminina, na verdade Opa, desculpa Toma aí Piranha de cabelo Mãe, 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 toma Piranha de cabelo Vou pegar uma rosa, uma vermelhinha e uma roxa A Luísa falou mais uma coisa pra mim Termina floral É pra limpar sua pequinha 24 horas pH equilibrado Vamos levar um desse aqui também Que é pra higiene íntima Minha mãe, carrinho Minha mãe tá de carrinho ali hoje Acho que não tem mais nada, né? Pra gente comprar, assim, de específico Rapaziada, tô aqui no mercado ainda, mano Eu tô sozinho Porque os cara brecou nós de gravar, tá ligado? A gente foi, tipo, fazer a thumb Aí os cara chegou Não pode gravar aqui Os cara chegou bravão, bravão, bravão E a gente vai tentar gravar meio que escondido pra vocês, tá ligado? Porque os cara tá muito na nossa maldade Muito, muito, muito de verdade Meu, a gente tá indo embora agora do mercado Os cara barrou nós de gravar A gente não conseguiu gravar mais nada Aí a gente aproveitou que tava no mercado Já fez compra normal Não tá filmando Ô, Maria Nossa, Maria quase atropelou a mulher Tá, então a gente já fez as compras de produtos femininos Tem gente que não para de me olhar Tá todo mundo me olhando aqui Só que eu tô 100% sensual Agora é 5h22 Então ainda tem um bom tempinho pra eu ficar vestido de mulher, né? Mano, já tomei banho Já tô cheirosão Já tô calmo Eu falei que tomei banho, tô cheirosão A Luísa tomou banho, continua fedida Ó Ai meu Deus, bro Deve for a gente Minha noite Posso tirar esse vestido aqui? Mentira, eu não quero tirar a camisola, mano Porque eu tô muito confortável, amor, juro Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Vivi 24 horas testando produtos femininos, entendeu? Vivendo como uma mulher Usei roupa de mulher, usei maquiagem Usei tudo Fiz compra como uma mulher faz E é isso, tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal Me segue no Instagram Deve for a gente É nóis